Positiva, hoje 26 de março do ano 2024 e nós estamos acompanhando aqui as obras de construção da ponte do Rio Araguaia Com 1.727 metros de extensão, quem irá ligar os dois estados O pessoal está fazendo a concretagem da quarta viga e será usada ali do vão 2 aqui do Rio Araguaia Olha lá o baldezão trazendo o concreto Você que está nos acompanhando, você que está deixando aí o seu comentário Quero agradecer a cada um de vocês, aonde quer que você esteja ligado Deixa aí o seu comentário, compartilha Olha aí que imagem, olha o baldezão de concreto aqui meu filho São 4 caminhões de concreto que pegam ali na viga E esse já é o último caminhão para finalizar a concretagem da quarta viga E será usada aqui ó, no vão 2, do pilar 3 ao 2 aqui do Rio Araguaia Eu quero mandar um abraço ao senhor Paulo Luiz Soares Alô, seu Paulo Luiz Soares, obrigado Meu amigo Paulo Luiz Soares, ele que hoje foi o patrocinador da coca gelada para a turma Aqui da Robra da Ponte, olha lá Chegou o concreto, a turma está ali, estão finalizando Do outro lado eles estão montando a quinta viga Aí muita gente diripoca, por que eles não montam a viga embaixo? É porque em cima é mais fácil para eles fazerem os transportes dela Então ele concreta ali ó E dali ela é transportada nas treliças Mandar um abração para o senhor Paulo Afonso Paulo Afonso também está ligado com a gente Depois a gente vai passar todos os detalhes Ele que tem loja de móveis E sempre está nos acompanhando Mandar um abração para o nosso amigo que está lá na Bahia, rapaz O senhor Everaldo, em Candeias, na Bahia Alô, senhor Everaldo, alô a todos os baianos Nosso amigo Ailton Santana Está lá em Salvador, na Bahia O pessoal em Fortaleza O Antônio Carlos Está lá em Sobral, no Ceará Chegando com nós aqui agora ao vivo A gente acompanhando aí Como que é feito a concretagem Diripoca, e por que eles não estão trazendo É o concreto por cima da ponte É porque lá o fundo ali, onde estão as treliças Não tem como o caminhão passar Por causa das treliças Tem uns ferros debaixo das treliças Entendeu? Pedro Figueiredo Boa tarde, Diripoca Que Deus abençoe Jesus Cristo E abençoe sempre É o Pastor Pedro Lá de Jacundá, no Pará Ligado com nós Um abraço ali para todos os operários Ali ao pilar O Vão 3 ali, ó O Vão 3 E a turma está trabalhando ali, ó No pilar De número 1 E parece que vai chover Ali é o pilar de número 1 Eles estão montando as ferragens Das travessinas A parte de cima Do pilar ali, ó Dali para adiante Que será feito a cabeceira Da ponte, viu? Ali está ficando mais ou menos ali Com uns 3 metros de altura E aí dali em diante Que é a BR-153 E será feita a cabeceira da ponte Que ainda não se iniciou As prelagens Já estão todas aqui, ó Vamos dar um abraço A todos os operários Ali está a nossa engenheira Ana Ana Loura Mais um aqui, ó A galera gosta de ver a engenheira É muito linda a engenheira, viu? Nossa amiga Ana É de Chambio Aro Tocantins A Loura é bonita, meu filho Olha lá, ó Está olhando para nós aqui Ela está se acabando de rir E eu falo bem assim Rapaz, Ana, os nossos inscritos Quando lhe vê Eles falam bem assim Ô Loura bonita Eu digo, rapaz Aqui na nossa região Só tem mulher bonita Ha ha Calcanto Boa tarde, Iripoca Deus abençoe Ele está lá em Apiaí, São Paulo Um abraço pessoal E Apiaí, São Paulo Manda um abraço Nosso amigo Fernandinho Que é um dos engenheiros Também dessa obra A todos os operários A nossa amiga A nossa amiga Quilvia Que está cuidando Lá da outra obra Também que está acontecendo Lá em Marabá Né? No Rio Itacayunas O de Mino De Mimo Silva Giripoca O Youtube Que mais trabalha Para trazer informações É isso aí Meu amigo Estamos crescendo Graças a vocês Nos assistindo Compartilhando Estamos crescendo Viu? Chegamos aos 70 mil Seguidores Pena que nosso canal Foi desmonetizado Na hora que nós Estamos crescendo Né? Mas vamos em frente Jamais desistir Estamos aqui na luta Agradecer aos amigos Que sempre estão Contribuindo Com o nosso trabalho O José Luiz Ótima tarde De Montes Claros Minas Gerais Valeu pessoal Em Montes Claros Minas Gerais Um abraço Olha lá Como é derramado O concreto Lá Pessoal Procura Giripoca Por que eles não usam Aquele bitoneira Bomba É porque eles aí Eles acham mais rápido Né? Não tem É rapidão aí E enche o balde Não tem negócio De entupir a mangueira José Luiz Monte José Jair Ponte Jair Messias Bolsonaro É isso aí Tamo junto O José Estáquio Estáquio Melhor presidente Jair No Brasil Jair Bezinha Bolsonaro Tá lá em Belo Horizonte Um abraço Rapaz O nosso amigo aí Que tá lá em Toronto No Canadá Ele falou que ia mandar Um drone pra nós Um drone moderno aí E pedir o nosso endereço Eu não sei se ele mandou Eu precisaria saber De quando ele for mandar Que é pra A mim ficar Acompanhando nos correios Porque senão O correio vem E devolve Porque os correios daqui É complicado Dizem que não encontram O endereço da gente Tiago Oliveira Giripoca Manda um abraço Pro pessoal De Boca Do Acre Em especial Minha família E minha esposa Jaqueline Que tá grávida Da Eloá Ô meu amigo Tiago Parabéns Pra você E sua esposa Que a Eloá Venha Trazer a Liguia Pra vocês Com muita saúde Tá Que Deus abençoe Que Deus proteja Obrigado por estar Nos acompanhando aí O pastor Pedro Figueiredo Manda um alô Pra minha netinha Sara Que tá completando Dois aninhos hoje Alô A garotinha Sara Tá aniversariando hoje Feliz aniversário Que papai do céu Te proteja Dê muita saúde São Os sinceros votos Aqui De um feliz aniversário Pra você Do amigo Giripoca Da Positiva E dos inscritos Do canal E do Seu vovô É Do seu vovô Pastor Pedro Figueiredo Aí em Jacundá No Pará Gaspar Soares Parabéns Giripoca Obrigado Tá finalizando Gente Ali a concretagem Da 4ª Viga Aqui da ponte Do Rio Araguaia E aqui do outro lado Vocês querem ver a balsa Olha a balsa aí A balsa Tá aguardando os carros Pra fazer a travessia De um lado ao outro Lá o fundo Tá vindo a outra balsa Flávio Flávio Volper Boa tarde Giripoca Parabéns pelo seu trabalho E essa maravilhosa ponte Jair Messias Bolsonaro Que Deus abençoe Maringá No Paraná Um nosso muito obrigado Pessoal em Maringá Nós temos uma grande audiência Aí no Paraná O pessoal no Mato Grosso Mandar um abração Pra o nosso amigo Rapaz É o Baiano O Baiano Tá lá em Canarana No Mato Grosso Alô pessoal de Canarana Giripoca Por acaso Você tem notícias Da mãe de Chapéu de Couro O Chapéu de Couro Tá lá com a mãezinha dele Lá em Araguatins Ela tá meia perrenga Tá lá em São Paulo Alô Tom Galhado Aquele abraço Luiz Antônio Ribeiro Parabéns Meu amigo Luiz São Paulo Capital É o Luiz Antônio Ele tá lá em São Paulo Capital Um abraço pessoal Em São José dos Campos São Paulo Mandar um abraço Para o nosso amigo O Márcio Ribeiro Vlog Aí o Paulo Souza A todos os amigos Que nos acompanham Em São José dos Campos São Paulo Mandar um abraço Para o nosso amigo Tubal do Vale Lá na Bahia Alô Tubal do Vale Que tem um canal Também no Youtube Nosso amigo Tubal O Melquias Silva Fala Giripoca Da Positiva O clima Tá ótimo aí Ponte Jair Messias Bolsonaro Sou do Amazonas Manaus Pessoal aí no Amazonas Tem uma vontade grande De conhecer Manaus Amazonas Né Eu tenho vontade Na verdade De conhecer esse Brasil De ponta a ponta Rapaz Mas eu vou conhecer Um dia ainda Eu vou ficar famoso Aqui no Youtube Né E aí a gente vai ter Uma renda fixa Para a gente viajar Pelo menos Um mês aí Viajando Dois meses aí Conhecendo esse Brasil De fora a fora Ilho Fernandes Moreira Parabéns Feliz Parabéns Feliz dia Deus te abençoe sempre Valeu Obrigado José Vieira Brasil São Paulo Opa Está lá em São Paulo José Vieira Hélio Pereira Parabéns pelas imagens De Ilipoca Muita alegria Pode acompanhar A finalização da ponte É muito bom Viu Estamos aí na fase final Eu quero mandar um abraço Pessoal da Polícia Militar Pessoal lá em Altamira Todo mundo da Polícia Militar Em Altamira Todos os militares Que nos acompanham Em todo o Brasil E a gente trazendo aqui Imagens Aqui ó A concretagem da Quarta Viga A Quinta Viga Eles estão montando Um esqueleto E lá no meio do rio O pessoal Estão trabalhando lá Na questão Das grades laterais Logo mais Eu irei fazer Uma publicação De mais um vídeo Com imagens aéreas Eu mostrei hoje Um vídeo Com imagens aéreas Mas mais tarde Irei fazer mais Tá José Luiz Venha pra Minas Comer pão de queijo E leitão Na pururuca Ei José Luiz Rapaz Diz que o pão de queijo De Minas Gerais E o leitão Na pururuca O leitão Na pururuca Diz que é o melhor Do Brasil Eu sou alagoano Sou de Alagoas Arapiraca Tem umas coisas Boas lá Que é a carne do bode A carne do carneiro É boa Aqui também tem Mas tem umas bolachas Tem uns doces Eita meu amigo Do céu Diz que Minas É a melhor culinária Do Brasil Diz que é Minas Diz que o mineiro A culinária é boa Luiz Antônio Os funcionários Ficaram contente Com a Coca-Cola Parabéns Meu amigo Rapaz Ficaram felizes Da vida Meu amigo Entendeu Ficaram felizes Da vida Com o refrigerante Só alegria Eles sempre me pedem Todo dia eles querem Guaraná Eu falei Não moço Todo dia eu não aguento não Aí esses dias Semana passada Eu paguei uns refrigerantes Pra ele E hoje eu tava daquele jeito Liso né Aí chega no final do mês Meu amigo Você vai ficando liso Até chegar o início do mês Pra você receber o bom Eita Ainda bem que Que aqui nós recebem dias né Dia 30 O nosso prefeito Tá pagando Eu que trabalho Sou lotado E sou lotado Na secretaria de agricultura Do nosso município Hoje não fui trabalhar Na zona rural Porque o trator Tá sem poder Rodar lá Porque choveu muito Choveu muito Tá A terra tá Como se diz Tá encharcada E aí o tratorista Não pôde ir hoje Nós estamos esperando Dar uns dois dias de sol Pra nós ir Pra região da Bamberinos Continuar os trabalhos De aração de terra Que já estamos na fase final Período da aração de terra Agora que já Estamos chegando O mês que vem A chuva já começa a diminuir né Antônio Gorete Boa tarde pessoal Boa tarde Toninhos Seresteiro Parabéns guerreiro Pelo seu trabalho Jornalista Que Deus abençoe sempre Obrigado Joelma da Silva Muito linda essa ponte Eu já fui aí Em outubro Fiquei muito feliz Em ver a ponte Parabéns ao Jair Bolsonaro É minha amiga Tem que dar parabéns Ao Jair Messias Bolsonaro Que não fosse ele Essa ponte nunca teria começado né Pra você ter uma noção O governo que aí está Já está com um ano e três meses No governo Até agora Não desenrolou a questão Das indenizações Do pessoal aí Juntamente o DENIT Pra outra empresa Começar as cabeceiras Da ponte A terraplanagem Né Paulo Souza Boa tarde Paulo Souza Tá ligado com a gente Itamar Pires Tá lá em Morrinhos Goiás Um abraço pessoal Em Morrinhos Goiás E ali chegou a outra balsa A outra balsa chegou E a você Doutor Flores Mar É Um abração pro nosso amigo É o advogado Lecival Lobato Rapaz Doutor Lecival Lobato É um dos advogados Mais conceituados Da cidade de Tucumã Que já me tirou Que já me tirou Que já me tirou De umas broncas Né pastor Pastor não Advogado Lecival Lobato Na hora que Que tá pegando Alguma coisa Pro giripoca Ei pastor Lecival Lobato Me socorra aqui Os caba tão querendo Me processar Os caba tão Que quer processar A gente José Luiz Imagina se o mito Tivesse no poder Não Aí se tivesse no poder Nós já tava passando Por cima dela Já tava inaugurada Bolsonaro tivesse Quando ele veio aqui Ele falou que inauguraria Ela em julho do ano passado Se ele ganhasse novamente Mas todo mundo sabe Como é que foi As eleições Né O Alisson Maranhão Giripoca Tu pulou a mensagem anterior Cadê moço Eu não vi Cadê a mensagem anterior Ixi Eu não vi Ficou muito pra trás Então Não vi não Vim desculpa aí É muita gente Graças a Deus Acompanhando a gente É Cadê a giripoca Olha aqui Já me perdi Agora todinho É Francisco Antônio Boa tarde Giripoca Fala mais sobre O Goiano Rapaz O Goiano Tá lá em Araguatins Cuidando da mãezinha dele Né E Tá feliz Porque nós chegamos Aos 50 mil seguidores E eu falei Que quando nós chegássemos Os 50 mil Nós ia Organizar o movimento Pra nós ir em São Paulo Realizar o sonho dele Né E ele tá feliz Ele só não tá melhor Porque a mãezinha dele Tá com problema de saúde A idade avançada Mas ela vai ter uma melhora E nós vamos fazer essa viagem Se Deus quiser Né Paulo Paulo É Pedro Pedrão Boa tarde Giripoca É o Pedro Pedrão Salto São Paulo Um abraço pessoal Em Salto São Paulo É Jodson Jadson Boas É o Jadson Boas Pinheiro Maranhão Estamos junto Valeu Pessoal aí no Maranhão Pessoal Imperatriz Também ligado com a gente O Antônio Jardim É Eu moro em São Félix do Araguaia Mato Grosso Manda um abraço pra nós Policial de Mato Grosso Olha aí rapaz Manda um abraço pessoal No Mato Grosso aí Lá em São Félix do Araguaia É Fica nas margens do Rio Araguaia Né Esse São Félix Ele é policial Né É Pra nós Policial do Mato Grosso Manda um abraço aí A todos os policial Da Polícia Civil Da Polícia Militar Da Polícia Federal Rodoviária Né Que sempre tá nos acompanhando Com o nosso trabalho Obrigado A todos vocês É Jefferson Leal Boa tarde Giripoca Manda um alô Pra Barra Barra Mansa Rio de Janeiro Você faz um grande trabalho Acompanho desde o início Opa Obrigado meus amigos Obrigado mesmo E eu quero aqui Agradecer aos meus amigos Que sempre estão contribuindo Com o nosso trabalho Através do nosso Pix Que é o 702-184-472-72 Você que é patriota Deseja contribuir Com o nosso trabalho Inclusive hoje eu fiz um vídeo É Pela manhã Agradecendo a todos os amigos É Mais tarde eu irei publicar Mais outro vídeo Com imagens aéreas E aí é onde que eu coloco a voz Pra fazer os agradecimentos De todos os amigos Que vêm nos ajudando O Paulo Souza Se tomar Um Cadê? Se tomar Não se ganha É É verdade né Diz que eleição O camarada lá falou Que não ganha Se toma Infelizmente Tá bagunçado né Hélio Pereira Esse acordo Pra pagar as pessoas Foi na Justiça Federal Fala gordo Beleza E aí o Como se diz Ela disse que recebeu Só uma parte Eu até pedi o pessoal Do DENITO aí Que estiver nos assistindo Entrar em contato conosco Pra Nos passar essa informação O que é que houve Se houve algum erro O que é que Tá acontecendo Que ela disse que não recebeu É a informação dela A gente precisa Ouvir os dois lados né O lado também aí Do DENITO Pra Nos informar O que é que aconteceu Romero Gaspar Giripoca Manda um abraço Pra Ananideua Opa O pessoal Em Ananideua No Pará Marcondes Alves Boa tarde Giripoca Alô Natal Rio Grande do Norte Graça Miguel Boa tarde Giripoca Sempre vejo seus vídeos Parabéns Professor Chiquim É Cuiteji Paraíba Alô Professor Chiquim Tá lá em Cuiteji Cuiteji Na Paraíba Rapaz A A A Minha esposa também Ela é professora Tá na sala de aula Essa hora Dando aula Frank Rock Rock Toc É isso Tá lá em Nova York Boa tarde Meu amigo Boa tarde Wander Wander Tá lá em Londrina Salve Alô Pessoal em Londrina Manda um alô Para o Wander Em Londrina Alô Wander Wander Tá lá em Londrina No Paraná Ligado Conectado com nós E eu tô em cima do morro Gente Olha lá onde o rio Tá lá embaixo O ano passado O rio passava Aberando essas grades Aqui Olha o tanto Que o rio Tá seco ainda Não encheu ainda O Romero Gaspar Manda um alô Para o meu primo Rafael Intacacetuba São Paulo Um alô Pessoal de Intacacetuba São Paulo E a máquina Dá uma melhorada Ali Vai pôr mais um barro Ali Vai tirar um barro Ali O rio parece Que tá Abaixando mais ainda Não Ele subiu Ele subiu Aí eles estão Dando uma melhorada Ali Para a balsa Encostar 1727 metros De extensão Essa é a ponte Do rio Araguaia E a você Ligado A você conectado Quero agradecer A todos vocês Pelo carinho E logo mais Nós iremos publicar Um vídeo Com imagens aéreas Mostrando ali por cima De como que está Os trabalhos Lá no meio do rio E também De como que foi A concretagem Aqui com imagens Aéreas Diripoca Manda um alô Para Osasco São Paulo Alô Osasco São Paulo É o Francisco Antônio Abrão Oliveira Boa tarde Diripoca Boa tarde O Luiz Antônio Hoje Eu Hoje o navio Bateu na ponte Nos Estados Unidos Pois é Moço Eu vi aquele negócio Lá Bateu O navio Bateu na ponte Lá Uma ponte grande Derrubou A ponte Lá nos Estados Unidos Paulo Couto Boa tarde Grande trabalho Você está realizando Osasco São Paulo Obrigado mesmo Gente Obrigado a todos vocês Que estão nos acompanhando E aqui nós estamos Tá Diripoca da Positiva Em mais um dia Final de tarde Mostrando pra vocês Aqui as obras Da ponte do Rio Araguaio Pessoal finalizando ali A concretagem Da quarta vida Fiquem com Deus Um forte abraço Que Deus abençoe Que Deus proteja A todos vocês E aí